O verão começou hoje à tarde oficialmente. Aqui no estado, claro, é uma estação que promete movimento, muitos turistas, mas o tempo tem um papel importante no sucesso do verão. A repórter Daniele Cariello está lá em Camburi com informações sobre a previsão para o verão desse ano. E aí, Dani, boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite para todo mundo que nos acompanha em casa. Pois é, o Incaper garantiu que depois de três anos de estiagem, esse vai ser um verão tipicamente normal. E o que é um verão normal? É um verão de muito calor e também de longos períodos de chuva. Só que essa chuva deve vir sempre para o final da tarde, o período da noite e da madrugada. Essa chuva deve durar mais até acabar a primeira quinzena de janeiro. A partir da segunda quinzena, aí, meu filho, são dias ensolarados um atrás do outro. Com esse calor todo, vem muita radiação ultravioleta, então não descuida do seu protetor solar. A previsão do tempo para amanhã é de sol entre nuvens, máxima de 33 graus, mínima de 20 e não deve chover. Então vai dar para o Capixaba, que está de folga, aproveitar esse trem bom, que são essas praias daqui da Grande Vitória. Isso quem garante é o Incaper. E o ASTV, segunda edição desta quinta-feira, fica por aqui. Para você, uma excelente noite. Até amanhã. Incaper. Incaper.